Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay, mais um episódio dessa série fantástica que é Assassin's Creed Unity galera. Primeiro a vir no canal, gostar de todo o meu conteúdo que eu trago no canal, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E pra quem cita no canal, muito obrigado, pra quem cita no canal sempre me ajudando em tudo que eu faço no canal, obrigado aos novos visitantes também que passam no canal, agradeço a todos. Bom galera, pra quem não comprou meu último episódio dessa série fantástica aí, eu fui até o Ferreiro, né, descobri quem projetou aquela arma que matou o Senhor de Lacer lá. Chegando lá, conversei com o Ferreiro, né, ele só projetou a arma, mas não foi ele que matou, eu achei que seria ele que matou, né, o Senhor de Lacer, né, o Senhor do Arnaud. Então agora vamos pra próxima missão aí, né, se inscreva aí e bora pro vídeo galera. Bom galera, chegamos aqui, beleza? Eu aceitei a missão já lá e agora a gente vamos, né, pra próxima missão aí. Eu creio que esteja longe galera, eu vou fazer aquele corte básico aí, mas não saia daí que tá fantástico a série aí, beleza? Ah, vamos nessa. Bom galera, chegamos aqui, tá 78 metros nosso, aí a gente vai entrar no objetivo ali. E certeza a gente vai, né, descobrir quem é o cara, né, que matou e buscar a vingança que o Arnaud tanto quer, né, que ele matou uma pessoa bem querida pra ele aí. Bom, estamos chegando aqui, ele vai chegar pelos telhados aí, estilo assassino mesmo galera. Tá rolando mó treta lá embaixo lá, plena revolução aí. Vamos evitar, né, andar lá embaixo lá, porque eu tô bem manjado já, que passando as polícias já me conhecem já. Bom, vamos lá. Sequência 5, memória 2 galera. Vamos aceitar a missão aqui. Nossa, a missão é 3 cara. Hum, tá, investigue. Ah, e descubra o... Tá, vamos nessa. Muito bem, Lafreniere, onde estás te escondendo? Bom galera, como vocês estão vendo aí, né, a gente vai ter que matar esse cara, né, provavelmente aí. Vou logo ver que é onde tem soldado aqui, ali já tô vendo dois aqui, ó, bem na minha frente aqui. Bom galera, olhei aqui todo o cenário aqui. Eu não tenho local pra subir pela janela, né, entrar pela janela. O único local que vai ter vai ser esse aqui, ó. Onde tá esses dois guardas aqui? A gente vai ter que chegar ali correndo. E matar ele. Então, vamos lá. Nossa, velho, nem viu a morte. Vamos saquear ele. Caraca, que morte da hora, velho. Tem mais cara aqui? Opa, tem mais cara ali, tem mais dois ali. Eita, mano, tem mais... Caraca, eu tô de cara, velho. Não dá pra matar por... Ah, dá pra matar por cima aqui, ó. Vamos assassinar ele por cima. Beleza. Esse cara tá ali olhando. Nem viu a morte, toma. É, cara. Bobeou, morreu. Bom, galera. Vamos saqueando aqui, que eu preciso, é, de... Remédios, né. Eu não gosto de saquear nas games, pilar. Eu ganhei um remédio. Beleza, muito bom. Deixa eu ver quantos remédios eu tenho. Tenho dois. Tem um cara ali, ó. Vou matar ele, cara. Da mesma forma que eu matei esses caras aqui. Boa! Eita, agora já... Tem dois caras. Sai pra lá, mano. O golpe dele é muito forte, cara. Arranca metade da minha vida. Vamos matar ele, né, mano? Vamos saqueando ele aqui. Cara, eu preciso encontrar mais remédio. Bombas de fumaça. Opa, peguei mais um remédio. Isso é muito bom pra gente. Muito, muito, muito bom. Não tem noção, galera. Matar esse cara logo? Porque... Vamos subindo aqui. Pode vir. Carvão. Não sei pra que serve isso aqui, mas... Esse cara tá me caçando. Opa, ganhei mais um remédio. Isso é muito bom pra mim. Aqui não dá pra subir. Tá, encontrei. Pode vir, mano. Vocês viram que eles tão atirando, né? Vou correr deles, cara. Já juntou, ó. Vou pegar esse grandão aqui, cara. Que esse grandão eu... Defendi, certo. Tomei. Eu tô sempre usando o meu remédio, cara. Senão eu vou me lascar aqui. Faltou você. Tomei. Ó, tem três caras ali, ó. Vamos saquear geral aqui. Deixa eles agonizando aqui, galera. Aqui nós é assassino, né? Na G chega e já mata mesmo. Pra quem matou todos esses caras aqui... Aqueles três ali vai ser fichinha pra mim. Eu acho que eu não vou nem matar, cara. Eu vou só passar de boa ali. Eles tão fazendo ronda lá fora, lá. Boa, consegui. Ganhei um remédio ainda. Tem mais cara aqui. Ó, tem um sino que a gente pode sabotar aqui. Eles têm uma quantidade preocupantemente alta de armas. Lafreniere deve estar planejando algo grande. Bom, consegui matar o exército, né, dele aí, praticamente aqui. Aqui deve ter cara, com certeza, mano. Opa, vamos investigar aqui. Conseguimos chegar no local. O que quer que esteja planejando é grande. E agora eu sei onde encontrá-lo, grão-mestre. Não parece muito seguro deixar isso solto por aqui. Nossa, cara, agora eu tenho que sair daqui. Como que eu vou sair? Nossa, mano, fechou. E agora? Ah, tá, tá, peraí. Encontrei. Aqui, ó. E agora, hein? Onde eu vou, mano? Nossa, cara. Sobe, mano, sobe, 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 velho. Ó, escapar. Caraca, por onde eu vou aqui, mano? Ah, por aqui, ó. Ah, por isso que tem uma parada ali em cima, lá. E agora, velho? Por aqui. Caraca, meu irmão, que tenso. Vai, Arnul, sobe aí, cara. Vai, mano, vai. Nossa, cara. Caraca, onde eu vou, mano? Pra cá? Não, pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, velho. Pra cá, pra cá, ó. Achei. Isso, mano, ó. Boa, consegui. Nossa, velho, que louco, cara. Só que foi meio difícil ali achar os locais onde eu te qui. Bom, consegui, galera. Memória completada aí. Sequência 5, memória 2, galera. Consegui achar aonde que tá o grande assassino, né? Do senhor de la serra aí. Mas vai ficar pro próximo episódio aí. Não é inscrito no canal. Se inscreva no canal pra sempre tá me acompanhando. Tudo que eu faço no canal. Tudo de novo no canal. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.